O Marcelo trabalha com WordPress há muitos anos e também com aplicações móveis. Neste momento tem uma agência que é especializada em WooCommerce e a apresentação que ele vai fazer será sobre a simplificação do WordPress para a utilização de empresas. Dê um aplauso ao Marcelo. Muito obrigado. Muito obrigado. Ora bem, nós hoje vamos falar um bocadinho sobre a que foi a minha experiência como developer com diferentes tipos de clientes e vamos nos focar principalmente com clientes empresariais. O meu nome é Marcelo Schmitz. Como o Álvaro disse, eu estou cá em Portugal desde 88, eu nasci no Brasil, tenho nacionalidade alemã. É uma história longa, depois podemos falar sobre isso. Eu tenho uma pequena agência, Plugins Lab. Nós somos especializados em trabalhos relacionados com WooCommerce. E temos também uma participação muito grande na Codable, uma plataforma, para quem não sabe, que disponibiliza freelancers para contratarem para determinados trabalhos. E é um bocado também sobre esta experiência que vamos falar hoje. Portanto, o meu percurso como freelancer foi variado. Nós temos aqui também na audiência alguns dos colegas de trabalho no Codable. E eles sabem perfeitamente dos tipos diferentes de clientes que nós conseguimos através da plataforma. E numa altura em que nós falamos muito sobre o que é que o WordPress agora é capaz de fazer e todas as coisas novas que o WordPress traz, eu acho que seria interessante falarmos um bocadinho sobre a experiência de que é utilizar o WordPress em clientes Enterprise, na versão inglesa, ou clientes empresariais. Portanto, estamos a falar de casos em que quantas mais funcionalidades tivermos, pior. Ok? Já vamos falar um bocadinho melhor sobre isso. O WordPress está cada vez mais desenvolvido. One Platform, a Universe of Possibilities. Significa que a cada lançamento, até o próprio marketing que é feito a partir do WordPress, pretende alertar para as diferentes funcionalidades e todas as opções que nós hoje em dia temos com o WordPress. E, de facto, é exatamente isso. Ou seja, para uma plataforma que é responsável por 43% da internet, o que a gente quer é que haja cada vez mais possibilidades. Portanto, que haja funcionalidades diversas que nós possamos oferecer aos nossos clientes, que tente abranger um grupo bastante grande de clientes com essas funcionalidades todas. Portanto, a audiência é bastante ampla. Nós podemos praticamente utilizar o WordPress para tudo, certo? Temos plugins para praticamente todos os casos de uso. famosamente utilizamos plugins para resolver várias questões. Na maior parte dos casos, queremos apenas utilizar 20% ou 30% desses plugins, mas acabamos por instalá-los na mesma. E também existem temas para todos. Ou seja, nós podemos utilizar e oferecer nos nossos serviços os temas mais diversos que existem por aí fora. Na qualidade de freelancer, isto é bastante importante. Das pessoas que estão aqui presentes hoje, quem é que trabalha como freelancer? Ok, são alguns. Muito bem. Eu acho que nunca foi fácil hoje em dia ser freelancer. Porque nós, de facto, temos diferentes tipos de freelancers que os serviços podem ser oferecidos. Estão chamados implementadores, temos programadores, existem consultores, existem optimizadores, existem especialistas de manutenção, especialistas em e-commerce. Portanto, eu acho que foi a melhor altura para ser freelancer. Existem outros medos associados, como a engariação de clientes, a comunicação, as soft skills necessárias. Mas, de um ponto de vista técnico, nós hoje, basicamente, conseguimos oferecer tudo. E, portanto, nós temos que ter esta flexibilidade toda que o WordPress nos oferece. Os temas, os plugins diferentes. A oferta pode ser abrangente. Nós podemos oferecer vários tipos de serviços. Podemos ter pequenos clientes com quem trabalhamos diretamente e que estão flexíveis a todas as opções que existem. Mas também podemos oferecer grandes soluções. O WordPress não só se restringe àqueles plugins, àqueles temas que existem. Obviamente, programadores, nós podemos desenvolver funcionalidades extra. E essa é uma mais-valia muito grande. Portanto, isso cria um conjunto de possibilidades muito grande. Temos várias possibilidades, várias hipóteses de fazer a mesma coisa. Várias funcionalidades. E, obviamente, com isto bem associado existe um preço para todos. Aqueles que não têm grande disponibilidade vão levar com soluções já existentes no mercado. Aqueles que têm orçamentos um bocadinho maiores podem escolher um bocadinho melhor como funcionar. Existem dois tipos de experiência como freelancer que eu gostaria de destacar aqui hoje. Esta primeira experiência será aquela mais simples, que é um cliente pequeno. Existe o cliente de um lado e existe eu como freelancer do outro. E, portanto, a comunicação acontece de uma forma muito direta. É uma equipe pequena. Eventualmente podemos nem chamar uma equipe. Será uma pessoa. Essa pessoa é o decision maker. Ela vai ter a possibilidade de nos dizer se podemos fazer isto ou se não podemos fazer aquilo. Aquilo que eles querem. Qual é o objetivo, etc. E, normalmente, este género de clientes funciona com tudo aquilo que vem out of the box. Nós instalamos o WordPress, instalamos os temas, os plugins. E tudo aquilo que é utilizado normalmente serve para o cliente. Aquilo que o cliente gostaria, eventualmente, de ter diferente de duas, uma. Ou tem orçamento para essa customização. Ou adapta um bocadinho o seu negócio para funcionar a maneira das funcionalidades que vem out of the box. E, portanto, o que acontece normalmente? Existe a instalação de plugins e mais plugins. E enchemos o site com várias funcionalidades. Utilizamos um tema qualquer que existe no mercado. As possibilidades são enormes. E este é um género de relação que nós podemos ter com o cliente. Mas o freelancing para o cliente empresarial é bastante diferente. E, quando eu estou a falar de cliente empresarial, eu estou a falar de quando nós somos recortados para fazer parte de uma equipa já existente. Existem várias camadas. E, portanto, esse género de trabalho que é feito em conjunto é um trabalho muito mais cuidado, diferente. Nós não estamos a falar, normalmente, diretamente com as pessoas que tomam as decisões. Estamos a falar com equipas que foram destacadas para trabalhar num determinado projeto. E, portanto, estamos a lidar com uma estrutura extremamente grande. É completamente diferente. E requer uma maior cooperação. Existem, portanto, não só dificuldades que nós temos como freelancers em executar o nosso trabalho, mas também existem, dentro dessas equipas, dificuldades que elas próprias têm de conversar umas com as outras. E requer uma maior coordenação. Enquanto no caso anterior, que estamos a trabalhar diretamente com o cliente, eu estou, basicamente, a fazer como developer todas as decisões pelo cliente. Estou a fazer uma arquitetura que é aquela que eu acho que é a mais indicada. E o cliente está à espera disso. O cliente está à espera que eu arranje soluções para os diferentes problemas que eles têm. O cliente empresarial é o contrário. O cliente empresarial já tem as regras muito bem definidas. Sabe exatamente aquilo que ele quer. E, portanto, existe uma maior coordenação que nós precisamos de ter com o cliente, porque quem determina o que acontece são eles. Isto, obviamente, resulta em mais reuniões e reuniões e por aí fora. E, portanto, é um ambiente bastante diferente. A outra grande diferença é que os stakeholders, em caso de empresas, estão bastante mais distantes do nosso trabalho que nós fazemos. Enquanto nos clientes mais pequenininhos podemos discutir imediatamente aquilo que estamos a fazer. Se temos algum problema, como é que o vamos resolver? Nesses casos, nesses clientes empresariais, a distância é bastante maior. Portanto, isto requer um planeamento muito mais sofisticado, mais elaborado, uma atenção muito maior ao detalhe. Normalmente, o trabalho destas grandes empresas e a experiência que eu tive com três clientes que já vou referir, foi sempre uma grande confusão. Nunca houve assim grande coordenação. Várias equipas trabalham com diferentes cargos. Existe sempre a necessidade, quando estamos a trabalhar com uma pessoa ou project manager, dele também saber quem é responsável por isto, quem é responsável por aquilo, qual é o departamento, qual é a pessoa, como é que nós vamos falar com eles. Portanto, um projeto normalmente começa com uma grande confusão. Existem os executivos, existe alguém responsável da empresa que diz vamos arrancar com este projeto, o objetivo é este. O project manager aceita o desafio e vai à procura das diferentes pessoas dentro da camada da empresa a tentar perceber quem é que é capaz de resolver os diferentes problemas. Portanto, isto gera várias fontes de informação. Várias fontes de informação é um problema bastante grande. Existem várias reuniões, existe pouca clareza. Às vezes, há pessoas que são elas responsáveis pelas informações, mas não sabem bem como responder àquilo que se são perguntadas e, portanto, não dizem que são elas as pessoas responsáveis. E, muitas das vezes, estas pessoas não sabem o que é que é o WordPress. Isto é muito engraçado a experiência que nós tivemos porque o nosso trabalho dentro destas estruturas é ou melhorar o site existente, que já é o WordPress, e torná-lo mais eficiente, ou então converter de uma plataforma diferente do WordPress para o WordPress. E, na nossa experiência, muitas destas pessoas que têm estes diferentes cargos nestas grandes empresas nem sequer sabem o que é que é o WordPress. E, portanto, tudo aquilo que é novo e uma transformação de plataforma para uma coisa que não conhecem é sempre uma barreira muito grande. Este quadro mostra, mais ou menos, os diferentes níveis de departamentos ou de pessoas que existem num projeto relativamente completo. Existem pessoas responsáveis por diferentes áreas. E, naquele exemplo anterior em que estávamos com o cliente e nós, num ambiente muito sozinhos, muito direto com o cliente, nestes ambientes empresariais é completamente diferente. Nós temos pessoas que estão preocupadas com o conteúdo, temos pessoas que estão preocupadas com o marketing, outras que defendem que a experiência do utilizador deve ser de uma forma, outras que dizem que o WordPress não dá para instalar nos servidores que eles têm, outras que dizem que o WordPress não é seguro, outras que não sabem fazer o backup do WordPress. E, portanto, existe também outro conjunto de pessoas que são contratadas para resolver as lacunas que estas empresas têm ou a falta de pessoal para resolver determinados problemas. Portanto, no que diz respeito aos conteúdos, também existe malta que dá input aos conteúdos, existe malta que faz o design para a empresa como um projeto deles próprios e nós estamos ali como external developers no nosso cantinho à espera que toda a gente faça a definição do projeto todo para nós podermos começar a trabalhar. Estes são três dos principais clientes que nós trabalhamos a nível empresarial que consideramos Enterprise Clients e os três têm estruturas muito diferentes. A primeira, Stride, é uma empresa que está acutada na Bolsa Americana e que tem 20 e tal sites diferentes ou projetos diferentes, cada um deles são microempresas dentro do grupo e cada uma delas tem o seu CEO, tem a sua equipe, etc. E, portanto, o nosso trabalho aqui será uniformizar todos os websites desta estrutura, desta organização e tentar criar um branding e uma ligação entre os diferentes sites de uma forma unísima, utilizando sempre o WordPress. A Nutribullet, o desafio foi métodos de pagamento e criar os diferentes métodos de pagamentos que o pessoal do Marketing e de Sales queria para poder responder às necessidades que eles tinham. Basicamente foi, eu vou dizer, destruir o checkout do e-commerce para implementar diferentes métodos de pagamento que são muito próprios do mercado deles e ali também seria o desafio de propagar essas alterações e implementar essas alterações nos sites internacionais. Portanto, se forem a Nutribullet.com é redirecionado para o site português e o site português é uma instalação diferente do WordPress que é americano e, portanto, tudo aquilo que a gente fez para os americanos tem que ser distribuído para os diferentes sites e nem sempre isso é relativamente fácil. E aqui também jogou muito a questão de a própria empresa-mãe não saber quem é que são os responsáveis dos diferentes departamentos dos diferentes países. Tri-Effect and Nutrition foi um projeto que nós fizemos que basicamente implementámos sistemas de subscrição de refeições e aqui o desafio foi a mistura entre o checkout tradicional e alguns elementos React que na altura fizemos para o checkout que permite a configuração do produto que eles vão subscrever e também a ligação com as subscrições, pagamentos automáticos, etc. Aqui a equipa era bastante mais pequena, nós tínhamos um contato muito próximo com quem decidia, mas aqui o que aconteceu foi a indefinição de não saberem como resolver determinados problemas e portanto foi um desafio também muito grande a nível de comunicação. Então quais são os desafios que nós temos nestes grandes clientes? Eu no início da apresentação dizia que o WordPress está cada vez mais evoluído, tem cada vez mais opções, são cada vez mais funcionalidades que nós temos disponíveis para implementar. Nos casos empresariais, eu dizia há pouco que eles sabem muito bem o que querem portanto se instalamos o WordPress e instalamos alguns plugins necessários temos um conjunto de funcionalidades, quantas mais funcionalidades nestes casos, pior, porque eles têm muito por onde mexer, muito por onde estragar e nem eles próprios, muitas deles não tendo conhecimento como o WordPress funciona estão disponíveis a aprender tudo e mais alguma coisa portanto quando abrem o back-office, o back-end do WordPress aqueles menus todos que aparecem, as opções todas diferentes é um problema. Existem brand guidelines, existem tipos de letras, existem cores existe um conjunto de elementos de design que devem ser respeitados e portanto todas as funcionalidades que nós temos dentro do WordPress para mudar cores, para mudar tipos de letra, tamanhos de letra, etc. Tudo isso tem que ser desligado ou tem que ser proibido de ser mexido. Normalmente estas empresas querem design ao pixel portanto são temas customizados, não vamos ao mercado buscar um tema existente e mesmo aqui dentro deste tema não estamos a dar grandes hipóteses ou seja, existe um conceito, o design está feito o layout das páginas está definido o tema vai ser customizado, não para dar o maior número de possibilidades mas para dar o menor número de possibilidades porque existem regras muito bem definidas no que diz respeito àquilo que esse website quer fazer e é exatamente esta, digamos assim, um bocado a contradição que eu venho cá a trazer hoje que é quanto mais o WordPress puxa por mais funcionalidades e ainda hoje ouvimos falar das diferentes novidades que existem no site editor e nos blocos, etc. para os clientes empresariais isso não interessa absolutamente nada o que interessa é saber, consigo fazer o meu site e ter o meu negócio dentro do WordPress e consigo limpar todas estas funcionalidades. e depois existe também o requisito de haver pessoal autorizado que é aquele pessoal que pode mexer no site pode fazer determinadas funcionalidades há pessoas que editam conteúdos, há pessoas que vão ver encomendas há pessoas que lidam com clientes e portanto toda essa customização também passa por bloqueios portanto essas pessoas quando fazem login no back-end não devem ver determinadas coisas e portanto essa é também uma realidade mas como é que nós fazemos isto? como é que nós resolvemos todos estes bloqueios e como é que nós conseguimos lidar com estas situações? a nossa solução que temos feito nestes 3 clientes que faria um bocado passa por desenvolver um plugin customizado e esse é praticamente o único plugin que está instalado se tratar de um WordPress, de um WooCommerce tem o plugin do WooCommerce obviamente provavelmente um plugin dos métodos de pagamento e de shipping mas todas as funcionalidades principais passam apenas por um plugin nós é que desenvolvemos esse plugin está lá toda a lógica do negócio e não existe mais plugin nenhum o Gutenberg nisto veio ajudar imenso portanto foi, como vocês sabem, um lançamento difícil a nível dos developers foi muito complicado também nós adotarmos de repente a necessidade de saber JavaScript e de saber como funcionam os componentes React e toda essa lógica só que veio resolver exatamente este problema a dificuldade e a barreira que existe nos clientes empresariais era a incapacidade de nós resolvermos determinadas coisas em front-end determinadas coisas em back-end e o React aqui vem ajudar muito a resolver estes problemas nós trancamos blocos core portanto todos aqueles blocos que existem para fazer grelhas, tabelas para compor diferentes tipos de templates, etc fica tudo bloqueado à exceção de alguns daqueles que a gente precisa os plugins customizados que nós fazemos e os blocos que nós fazemos não são blocos que substituem o parágrafo ou o heading ou tabelas mas são blocos que vão utilizar esse score mas não vão permitir instalar plugins e utilizar blocos de terceiros blocos customizados, já falei, esta parte é extremamente importante pesquisas na parte do front-end que requerem uma lista que requerem filtros, que requerem manusear a informação da forma como o cliente está à espera mais uma vez, os blocos não só funcionam no site, no back-end, no bloco editor mas nós hoje em dia também conseguimos utilizar esses mesmos blocos React no front-end e tudo isso torna uma experiência muito mais interessante a parte da utilização do inner-block com a loud-blocks isto um bocadinho mais técnico para quem já trabalhou com blocos estamos a falar de poder criar um bloco em que podemos meter lá dentro aquilo que a gente quiser essa é a ideia principal do inner-block mas existe um parâmetro a loud-blocks que é uma lista dos outros blocos que podemos dizer que podem ir para dentro desse bloco principal isto também é uma das ferramentas que nós utilizamos para limitar a seleção de blocos em determinadas situações que os sites podem utilizar em vez de utilizarmos o theme.json para acrescentar funcionalidades ou para definir determinadas coisas utilizamos o theme.json para bloquear a maior parte delas também plugins adicionais bloqueamos não podem ser instalados o nosso plugin principal corta a maior parte dessas funcionalidades trelemamos obviamente com o tema próprio em todos estes projetos empresários o tema é deles existe um pacote uma paleta de cores um tipo de letras que estão pré-definidos à partida são definidos e não são mexidos os tamanhos de letras são muito pequenos pequenos, médios e grandes não existem valores, não existem números e o código está totalmente comentado numa perspectiva de lembram-se que nós somos freelancers fomos contratados para fazer aquele trabalho e aquilo eventualmente depois vai ser visto por uma outra equipa vai ser visto por outros developers e portanto comentar o código neste caso explicar o que é que aquilo faz é extremamente importante porque até porque hoje em dia temos ferramentas que nos permitem gerar toda a documentação a partir desses comentários e o que nós fazemos também é temos tooltips everywhere tanto em toda a plataforma e todos os backends que nós desenvolvemos temos sempre indicações do que é que aquilo serve vai haver equipas que vão pegar nestes diferentes formulários, nestas plataformas e para dificuldar um bocadinho a entrada nestes formulários nós acrescentamos esses tooltips e falava um bocado do user roles portanto há pessoal autorizado a fazer diferentes regras e user roles também é uma ferramenta muito importante para bloquearmos a maior parte das funcionalidades do WordPress e focar especificamente naquilo que eles precisam e depois tem aquela questão que é também muito importante que é quem é que estragou o site quem é que fez esta agenda quem é que destruiu aquela página quem é que estragou os conteúdos e portanto os nossos plugins que implementamos nestes sistemas também registam a atividade de tudo quem é que fez o quê e normalmente também neste género de equipas as pessoas que estão a lidar com a parte dos servidores não estão a maior parte delas habituadas ao WordPress portanto não sabem lidar com backups não sabem lidar com cache não sabem lidar com base de dados ou melhor, eles saber até sabem mas nunca tiveram a experiência de fazer isso com o WordPress e portanto há essa preocupação também desta parte operacional que corra bem após o relançamento Git obviamente é muito importante a criação de pipelines sempre que houver atualizações de código essas atualizações serem automatizadas não há updates e atualizações de plugins nem de WordPress nem nada enquanto o site estiver em produção um update pode destruir um site ou não e portanto como nós estamos aqui a falar de clientes que têm milhões e milhões de visitas por mês não estamos autorizados a fazer updates de plugins e de WordPress num site que estiver em produção ele tem de ser feito em desenvolvimento se o update não destruir nada então é assim depois é que passa para a produção portanto estão a ver que isto é tudo quase um bocado contraditório aquilo que estamos sempre a ouvir e que nos estão a fazer apresentar neste WordCamp que é quantas mais socialidades e quantos mais updates etc. melhor nestes casos nem por isso e cada update tem obviamente um change log tem um teste tem a aprovação por parte do cliente existe o conceito de content freeze que é quando os sites vão para a produção ou estão na iminência de ir para a produção a sincronização da base de dados é um desafio é um dos maiores desafios como developers que nós temos e portanto o que existe é uma preocupação em fazer um content freeze do site que está em produção a equipa de content não põe mais conteúdos esse site vem para staging fazemos atualização em staging e a partir desse momento existe também um code freeze ou seja, não se mexe mais em código os testes são efetuados o site passa para produção e daqui a três semanas voltamos outra vez a falar na próxima atualização estou mesmo a acabar como último ponto a parte mais importante de todas é a comunicação na nossa experiência a maior parte destas equipas que estavam a trabalhar connosco não estavam com muita vontade de fazer aquilo que estavam a fazer portanto aquilo desafiou-os a pensar em diferentes soluções desafiou-os a responder a perguntas que não estavam habituados a responder e portanto nós não temos que ter medo dessas situações a trabalhar em equipas deste género quantas mais perguntas fizemos melhor e ser muito chato com os detalhes nós sabemos com a experiência que temos do WordPress que é possível fazer tudo mas nós temos que ir mesmo ao detalhe e absolutamente nunca assumir determinadas situações pedir tudo por escrito é uma coisa óbvia parece uma coisa óbvia mas depois se der as neiras está escrito e documentar tudo o que é feito porque mais tarde não somos nós que vamos gerir há de ser outra pessoa e nesse aspecto é bastante muito muito importante portanto não existe comunicação a mais é uma recomendação muito muito importante era isso que eu tinha para dizer hoje muito obrigado Obrigado Marcel temos dois minutos para algumas perguntas alguém? Boa tarde obrigado pela apresentação a minha questão era muito simples esse plugin que faz o controle por um desses recursos todos existe se não está disponível para se adquirir pela comunidade não ou se é uma coisa vossa e se está restrito àquilo que é a vossa é uma coisa própria nossa portanto não é um plugin disponível para a comunidade e é uma pergunta interessante porque o conceito aqui que nós estamos a falar é exatamente este que é este plugin até podia servir para a comunidade até podia estar disponível para ser consultado ou para ser visto ele nunca poderia estar no repositório porque como é um plugin que bloqueia e limita e faz muitas destas situações não é um plugin que vai cobrir a maior parte dos casos e portanto não tem condições de estar em repositório mas era um plugin que poderia estar num github em código aberto para ser implementado e ser feito download por vocês porque ele é muito específico e portanto é um plugin que é feito especificamente para aquele caso em particular o que eu posso partilhar desse plugin eventualmente será uma boa ideia é os diferentes 30, 40, 50 funções ou métodos que eu tenho para bloquear determinadas coisas que provavelmente não são assim tão conhecidas ou não há muita gente envolvida em tentar esconder funcionalidades ou bloquear mas não é um plugin que está assim disponível não pretende ser um plugin para todos é um plugin muito específico para cada um dos casos Olá boa apresentação Obrigado Eu tenho aqui só uma questão que é relacionada com indicou que depois outras pessoas vão dar manutenção e tudo isso nestas grandes empresas existem sempre pessoas que têm algum conhecimento nem que seja do back office do WordPress e como é que eles reagem como percebem que não podem fazer updates aos plugins não podem mexer porque esse tal plugin bloqueia essas funcionalidades eles lidam bem com isso? Não Não lidam bem com isso e ficam assustados porque às vezes esses updates saem em forma de updates de segurança urgentes têm que ser implementados têm que ser feitos é um dos da lista de condicionantes que a gente apresenta antes de aceitar um projeto deste género está em letras garrafais especialmente destacado o facto de não fazermos atualizações quando o site estiver em produção e faz-nos imensa confusão isso e a explicação que a gente tenta dar é que às vezes pode ser um update de segurança e o WordPress tenta sempre ser o mais compatível possível com todas as situações e todas as versões anteriores mas na nossa experiência é muito pior fazer um update de estragar o site em produção do que correr o risco durante 3 semanas daquela falha de segurança ser explorada e acontecer alguma coisa com o site e portanto embora lhes faça muita confusão a promessa de que 3 em 3 semanas vai estar sempre na versão mais atualizada é suficiente para tirar essa ansiedade muito obrigado e aí e aí Obrigado.